Palma da bola, cima! Vamos juntos! Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Olha pra você, irmão, diz! Eu venho falar do quê? Do valor que você tem Ah, eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você, né? Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por isso, eu vou te cantar Exalte assim Quero ouvir! Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Seus anjos se podem Vem seu abanhito pra Jesus Fala lá Gileade, você, cara Vamos juntos, Luiz, quero ouvir Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Olha aí, meu irmão Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você Ele está em você O Espírito Santo se enove em você Até com gemidos Inesprimíveis Inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Quero ouvir Você tem um valor O Espírito Santo se enove em você Você tem um valor O Espírito Santo se enove em você Você tem um valor O Espírito Santo se enove em você Você tem um valor O Espírito Santo se enove em você O Espírito Santo se enove em você O Espírito Santo se enove em você Eu tenho um valor O Espírito Santo se enove em mim Eu tenho Eu tenho um valor O Espírito Santo se enove em mim Reconheça isso, Senhor Eu tenho um valor O Espírito Santo se enove em mim Você tem um valor O Espírito Santo se enove em mim Você tem um valor O Espírito Santo se enove em você Aleluia Você tem um valor O Espírito Santo se enove em você Você tem um valor O Espírito Santo se enove em você Palavra lá em cima, bonito, pra gente Aleluia Seu valor é muito grande Reconheça isso Coloca a mão sobre o teu coração Fecha os teus olhos